Já sabia Que eu escutei Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você soou Só pra mim que me ama E você não me ama Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você soou Só pra mim que me ama E você não me ama E eu desejo a você Alguém que também não ama Ai, querido Deixa eu que eu sofrer Logo eu, Marília Tavares Não acreditei Disse calma, cala a boca Quero se separar pra quê Mas no fundo eu sei Que era forçado Eu te amo Que eu escutei Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca na cama Difícil de lembrar Quantas vezes você soou Só pra mim que me ama Só pra mim que me ama E você não me ama E eu desejo a você Alguém que também não ama Eu te amo 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 Eu te amo